E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre 5 direitos que o consumidor acha que tem, mas na verdade ele não tem. Este vídeo aqui é uma série de dois vídeos onde eu trouxe primeiro 5 direitos que você não sabia que tem, mas você tem. E no vídeo de hoje é 5 direitos que você acha que tem, mas não tem. Quer saber um pouquinho mais sobre este assunto? Então acompanha o vídeo de hoje. Mas antes pessoal, eu peço que vocês inscrevam-se aqui no canal Contabilidade TV. Empreendedorismo, educação financeira e muito mais é aqui no canal. Inscreva-se aí. Curta também a nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv. E siga no Instagram, arroba contabilidade tv business. Bom pessoal, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Caramba, já tava na hora. Bom pessoal, o primeiro direito que a gente que é consumidor aí acha que tem, mas na realidade não tem, é a troca de produto sem defeito. As lojas físicas, na verdade, elas não são obrigadas a trocar um produto que não serviu ou não agradou. O que acontece é o seguinte, pra fidelizar o consumidor, as lojas acabam estabelecendo um prazo pra troca. Mas na verdade elas não são obrigadas a trocar coisa nenhuma, exceto se o produto tiver algum defeito. Mas na hora da compra o consumidor deve ser informado de que não pode trocar. Isso aqui acontece muito, por exemplo, as vezes você vai lá e compra uma calça de presente pra alguém, né, por exemplo uma calça. Aí não tem defeito nenhum, só que você dá pra pessoa e a pessoa não gosta, ela não se identifica, enfim. Aí ela quer trocar. Na verdade, na verdade, a loja não tem obrigação nenhuma de tá trocando isso aí, né, porque a calça não teria defeito. Mas aí, as vezes, a loja acaba trocando, não porque ela é obrigada, e sim porque ela quer fidelizar o cliente. Mas então saiba que se ela se recusar a trocar o produto que não tinha defeito, ela está certa. O segundo direito que a gente acha que tem, mas não tem como consumidor, é o pagamento com cartão. Bom, aqui eu vou explicar melhor pra vocês aí com o que eu tô querendo dizer com isso aqui, né. É possível que o estabelecimento receba pagamento só em dinheiro. Isso é possível sim, ela não é obrigada a te oferecer uma maquininha de cartão pra você pagar, né. Aceitar cheque ou cartões de débito e crédito é decisão do estabelecimento. Mas o consumidor precisa ser informado. Ainda que se o estabelecimento aceita cartão, ele não poderá estabelecer um valor mínimo de pagamento. Se aceitar o cartão, não pode fazer restrição nenhuma. Não pode dizer que só aceita, por exemplo, pagamentos a partir de R$10, por exemplo, né. Muitas empresas aí falam assim, ah, aqui eu passo cartão, mas só se for um valor mínimo de R$10, por exemplo. Porque ele quer ali compensar a taxa da maquininha, né. Mas isso aí é uma prática errada. Só que também, por outro lado, a empresa não é obrigada a te oferecer a máquina de cartão. Se ela quiser cobrar só em dinheiro e você não tiver dinheiro, aí, né, você vai ter que procurar outro lugar pra cobrar. Porque ele não está errado de só cobrar em dinheiro e só receber em dinheiro. Beleza, pessoal? Bom, então vamos agora falar um outro direito que você acha que tem, mas não tem. Que é o erro no preço do produto. Bom, aqui eu vou explicar melhor também. Se a empresa comete um erro ao fazer um anúncio, como, por exemplo, esquecer um zero e anunciar um carro de R$50 mil por R$5 mil, por exemplo. O consumidor, ele pode não conseguir o cumprimento da oferta. O Código de Defesa do Consumidor estabelece o princípio da boa fé do fornecedor e do consumidor. O erro na oferta precisa ser analisado caso a caso. Se for evidente que foi um erro, não faz sentido ter o produto por aquele valor. Uma coisa seria ofertar por R$45 mil, outra coisa é ofertar por R$5 mil, né? Claramente que faltou um zero. Você não vai achar um carro novo por R$5 mil, né? É diferente de quando é ofertado por um valor próximo. Nesse caso, o consumidor pode exigir, sim, o cumprimento da oferta. Vamos supor que o valor ali era R$1,99 e estava anunciado a R$1,95. Bom, aí, né, provavelmente é um valor próximo e você consiga essa diferença de centavos. Mas também é desprezível, né? Bom, então é isso aí. O erro no preço do produto funciona assim. Um outro direito que a gente acha que tem, mas não tem, é o dinheiro de volta em dobro. Aqui acontece o seguinte. Se houve uma cobrança indevida, o consumidor tem direito a receber o valor de volta em dobro. Isso não quer dizer necessariamente, né? Repito, isso não quer dizer necessariamente que ele vai receber o dobro do total que pagou. Ele receberá apenas o dobro do que foi cobrado a mais. Presta atenção, né? O dobro do que foi cobrado a mais. Se há na fatura um determinado serviço que não foi contratado e o pagamento já foi feito, o consumidor entra em contato com a empresa e pede para devolver aquele valor em dobro. Se a fatura, por exemplo, é de R$500 e ele percebeu que pagou R$25 por um serviço que não contratou, ele poderá pedir para receber o dobro dessa cobrança indevida, ou seja, apenas o dobro de R$25. Daí ele receberia R$50, e não R$1.000. Receberia apenas R$50, que é o que foi cobrado a mais dos R$25. Então não é o valor da fatura em dobro, e sim o valor do que foi cobrado a mais em dobro. Essa aqui é muito bacana, né? E a quinta aí, que a gente acha que tem direito, mas não tem, é comprar da pessoa, não de empresa. As compras feitas de consumidor para consumidor não entram nas regras do Código de Defesa do Consumidor. Não é uma relação de consumo, é uma relação civil, então não terá como ser amparado pelo PROCON. Se houver algum problema, o consumidor deverá tentar resolver a situação diretamente com outro consumidor, ou entrar na justiça. Isso a gente vê muito acontecer, por exemplo, em o LX da vida, né? O pessoal faz ali uma troca, dá problema e vai no PROCON. Se foi de pessoa para pessoa, não é problema do PROCON, não é um direito ser unido ao PROCON. Você tem que negociar com a própria pessoa, ou entrar na justiça diretamente. O PROCON, infelizmente, não pode intermediar. O Código de Defesa do Consumidor, ele vai fazer ali o intermediação ali para você, quando é uma compra sua, pessoa física, com uma pessoa jurídica, uma empresa. Beleza, pessoal? Espero que tenha ficado bem claro aí. Qualquer dúvida, por favor, deixe aqui nos comentários. Inscrevam-se no canal, né? Para poder ficar sempre atualizado aí. Agora eu estou trazendo vídeos de direitos, estou trazendo vídeo aí de economia, empreendedorismo, educação financeira, enfim. Enfim, até curiosidades e entretenimento aí, para melhorar o seu dia com alegria ou conhecimento. Então inscreva-se aqui no canal. Também eu peço que vocês entrem lá no Apoia-se e apoiem o canal, né? Caso vocês queiram ajudar, qualquer quantia é válido. E é isso, muito obrigado. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. No final deste vídeo, eu vou deixar um link do lado esquerdo para você conhecer meu outro canal, onde eu falo sobre coisas mais descontraídas, vlogs, curiosidades e muito mais, é lá no canal Leo Tira. Do lado direito do vídeo, eu vou deixar um link para você aprender um pouco mais sobre o assunto e no canto inferior o link para você poder inscrever-se. Peço também que conheçam o canal Opinião Sincera. Vocês que estão aí procurando um automóvel, quer economizar dinheiro para poder comprar aquele carro dos sonhos, conheça lá o canal Opinião Sincera. Tudo sobre automobilismo. Bom, pessoal, muito obrigado que assistiu o vídeo e até a próxima. Sucesso na sua vida e que Deus te abençoe, pois sem Deus não somos ninguém. Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente. Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo e que somos apaixonados por carros. Então vem com a gente.